Mundo, eu estava em grande sofrimento Não tinha paz, não tinha alegria A minha vida era um tormento Pois a felicidade para mim não existia Em muitas portas, ansioso eu bati Procurando para minha salvação Mas não encontrava aquilo que almejava Repiorava a minha situação Mas um dia, um convite eu vim Para ir a uma igreja de poder Onde a salvação eu iria encontrar E a felicidade para sempre eu ia ter Viva a igreja apostólica Sua mensagem ouvi com devoção Omevecei nos conselhos que aprendi Minha vida se transformou E hoje eu sou tão feliz É pra Jesus, oh Pai E teu ministério Ao posso cumprir Porque Nesta igreja santa A Deus eu fiz o conto E sempre o servi A Deus eu fiz o conto Mãe adeço a Deus poderoso A Jesus, o eterno Salvador A Virgem Maria A Santa Palmosa Nosso Santo Espírito Consolador Por essa igreja, vida do céu E por ser a igreja do Senhor E por ser a igreja E por ser a igreja A famosa, nosso Santo Espírito Consolador Por essa igreja, vida do céu E por ser a igreja do Senhor E por ser a igreja do Senhor E por ser a igreja do Senhor